Olá meus amigos, hoje estarei falando um pouco da história da Marco Polo 1. Em outubro de 1968, no sexto salão de automóvel, em plena crise de mercado, a Nicola renovou a sua linha de ônibus rodoviários, lançando o revolucionário modelo Marco Polo 1. Projetado para chassis e plataformas com motor traseiro, com linhas de inspiração europeia. Nele, a empresa procurou introduzir o que de mais atual havia em materiais e soluções técnicas, alguns deles inéditos num país. A frente e a dianteira eram em fibra de vidro e grandes parabrisas. Vidros temperados Caixa de itinerários interna Limpadores de para-brisa com haste dupla Um moderno sistema de ventilação interna com injetor exaustor Teto com isolamento de lã de vidro Banheiro de construção integral em fibra de vidro Caixa de fusíveis reposicionada para facilitar o acesso O interior bem acabado de bom gosto Incloria e o sistema de califitação Perdão Califação Poltronas montadas sob trilhos Sistema de som com microfone Enumeração nas poltronas iluminada Foco de luz individuais Poltronas reclináveis Em quatro posições com apoio para os pés e cinzeiros A versão com poltronas leitos tinha, além desses Geladeira, controle individual do sistema com som e alto-falantes engustidos No encosto Cintos de segurança e até guarda-óculos Para atender transporte urbano e de curta distância Foi promovida leve atualização Amigos, esse é um pouco da história que passei para vocês Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Dê uma curtida E tamo junto galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí